Olha, amanhã será apresentado o projeto do exercício simulado do plano de evacuação da comunidade da zona de expansão. Durante o evento serão mostrados os procedimentos a serem adotados no simulado, as localidades contempladas e o fluxo de trânsito na área onde ocorrerá a evacuação. O simulado vai ser realizado no sábado a partir das 3 horas da tarde.